Olá a vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa, como vocês já sabem, é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje, una da construção, produção e agroindústria. Meu nome é Gilson Reinaldo e agradeço a você, telespectador, telespectadora, que semanalmente nos recebe carinhosamente em seus lares para esses presentes que nós também lhe oferecemos aí pela Unisul TV, você de Imbituba, Garupaba, Laguna, Canal 26, Tubarão, enfim, Jaguaruna, toda a nossa região, eu agradeço penhoradamente a você que está conosco sempre no Ciência e Pesquisa. Bom, semana passada nós falamos com uma quase odontóloga, até brinquei com ela na semana passada enquanto eu entrevistava, e eu perguntei em que ano, em que país foi fundada a primeira escola de odontologia no mundo, no planeta Terra. Então, a primeira escola foi fundada no dia 1º de fevereiro de 1840, nos Estados Unidos. Eu tenho que dar uma olhadinha na minha escola também, porque eu não consigo fixar tudo isso aí, ok? Se você respondeu, acertou, ganhou esse brinde e daqui a pouco mais tem a pergunta do dia, da semana, e vai ser, tem tudo a ver com a nossa entrevistada. Se você estiver atento, vai também poder ligar para cá e ganhar um brinde, oferecimento do Ciência e Pesquisa da Papelaria Marielle. Bom, gente, hoje o nosso presente é novamente especial. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que, por sua relevância, muda o cenário social, efetivamente, de toda a nossa região e, quem sabe, do nosso país. Vamos conversar hoje com a médica, mestra, professora da nossa universidade. Hoje nós vamos conversar com muita honra com a doutora Mariane Fismer. Correia Fismer, é um prazer ter ela conosco no Ciência e Pesquisa, Mariane. Obrigada, prazer também. Bom, eu sei que o seu mestrado em Ciências da Saúde foi bastante elogiado pela sua orientadora, pelo pessoal que faz o mestrado. Eu queria te perguntar um pouco sobre a pesquisa. Como é que foi a sua pesquisa? E quero dizer também, e eu digo sempre aos nossos espectadores, você sabe que um grande profissional é também um grande pesquisador e nós temos hoje um presente, uma jovem médica, que é também uma pesquisadora da nossa universidade e da nossa região. Então? O nosso trabalho, na verdade, iniciou com um projeto sobre automedicação. Então, conversando com a minha professora, com a orientadora, a doutora Daiane Galato, surgiu a ideia em avaliar automedicação na minha especialidade, que seria na dermatologia, porque na prática clínica, no consultório, a gente acaba observando que isso é muito frequente, né? E às vezes não é dado o devido valor pelas pessoas. Então as pessoas praticam automedicação, às vezes com produtos de aplicar, produtos tópicos, e elas não admitem ser isso a automedicação. Para elas, acaba por sendo um produto tópico, não ser considerado como medicamento. E não dão aquela importância, e às vezes até uma agressão da própria substância que é passada. Claro, e também porque muitos medicamentos, mesmo que aplicado de via tópica, dependendo do tempo de aplicação, eles também são passíveis de efeitos adversos, de efeitos colaterais. Pois é. E quais foram os resultados efetivamente da sua pesquisa em relação à população e aos percentuais? Nós pesquisamos principalmente na faixa etária, principalmente não, nós pesquisamos na faixa etária de 0 a 24 meses de idade, né? Então nós fomos até os centros educacionais infantis do município de Tubarão, tanto público e privado, e avaliamos com os responsáveis se havia sido utilizado algum produto com fins terapêuticos nos últimos 30 dias. Então nós avaliamos tanto o perfil geral de medicamentos, seja para condições dermatológicas e para condições não dermatológicas. Perfeito. E os resultados disso aí? Lembra-se em percentuais? Quais foram as respostas apresentadas para a sua investigação? Então, cerca de 80% das crianças, dos pais entrevistados, porque eram realizadas entrevistas com os pais, cerca de 80% das crianças haviam utilizado algum medicamento ou produto terapêutico nos últimos 30 dias. Puxa vida, 80%? 80%. É um índice bastante alto, né? Bastante alto. Principalmente porque nós consideramos também produtos terapêuticos, inclusive naturais, né? Nós observamos em outras pesquisas que foram referências do nosso estudo que esse índice não foi tão elevado. Realmente no nosso estudo acabou sendo um pouquinho mais elevado, provavelmente em vista da nossa definição de automedicação, porque nós consideramos tanto os medicamentos quanto os produtos que não são medicamentos, como compressas caseiras, chás, amido de milho. A gente acabou considerando isso também como uma alternativa terapêutica, né? Tudo o que motivou a criança, o pai a usar o produto com finalidade terapêutica foi incluído como automedicação. Perfeito. E interessante porque, na verdade, não apenas os alopáticos, né, doutora Mariane, são efetivamente, causam efeito, os fitoterápicos, esses emplastros, né? Essas coisas todas também causam, podem causar problemas sérios, né? Sim. Por isso a relevância de considerar, considerá-los também como... Como automedicação, né? Eles não são definidos como medicamento, mas nós acabamos englobando nessa definição, inclusive, para avaliar se, às vezes, a utilização de um produto natural leva a pessoa a ter mais facilidade de usar um medicamento, porque isso também... Nós não conseguimos avaliar esse dado, mas nós inferimos essa hipótese, né? Que, às vezes, as pessoas que utilizam produtos que não são considerados medicamentos, mais facilmente podem utilizar medicamentos e serem nocivos também, né? Com certeza, absoluta. E como é que tu vês, na tua perspectiva de médica e de pesquisadora, a questão da automedicação na nossa região, por exemplo, a partir da tua investigação e da tua observação? Porque um investigador, a observação é um instrumento de coletivo de dados muito relevante, né? Como é que tu vês? Então, levando em consideração a questão de automedicação, nós observamos que cerca de 50% desse percentual que eu mencionei anteriormente foi por automedicação. Então, as crianças estavam utilizando algum medicamento ou outra alternativa terapêutica, seja atópica ou por via oral, intramuscular, endovenosa ou sistêmica. Em cerca de 50% dos casos, elas fizeram por automedicação. Isso quer dizer para você, telespectador, telespectadora, que é automedicação, ou seja, sem a prescrição de um profissional da área, né, doutora Maria? É, a automedicação é definida como a utilização de medicamento sem prescrição ou do profissional médico ou do profissional odontólogo, né, que são os profissionais credenciados, vamos dizer assim, para fazer a prescrição. Para fazer as prescrições, né? Isso. Então, tá, eu gostaria de convidar, então, doutora Mariane para ir no próximo bloco, a gente continuar falando sobre a tua pesquisa, sobre as pesquisas, e também sobre as questões que mais afligem a nossa população, questões dermatológicas, de modo geral, que é uma das tuas especialidades. Pode ser? Claro. Estamos conversando com muita honra com a doutora Mariane Corrêa Fissner, médica, graduada em Medicina pela nossa Universidade, mestre em Ciências da Saúde também pela Unisul, e professora dos cursos de Medicina da Unisul. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela, e ver perguntas à doutora Mariane no e-mail ciência.pesquisa.unisul.com.br. Três minutos e já voltamos para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje. Tchau. 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 Tchau.